Olá, meu nome é Mariana Bozzelli, faço parte do departamento de QA da Netwire Brasil e hoje vou apresentar a vocês o processo de SPEL no estúdio. O SPEL é uma etapa do processo de QA que consiste na correção gramatical e ortográfica. A ferramenta mais utilizada para isso é o Word, por sua capacidade de identificar, além dos erros ortográficos, problemas de concordância. Para isso, é importante que os plugins referentes ao corretor ortográfico e ao dicionário do programa estejam devidamente instalados e atualizados. Para que esse processo seja mais eficaz e filtre o maior número possível de erros, é importante realizá-lo duas vezes. No estúdio, tanto na versão 2009 quanto na 2011, o SPEL é realizado selecionando todo o texto e colando no Word para que possamos localizar os erros. Para isso, clique no início do primeiro segmento, aperte Shift e clique no final do último segmento. Aperte Ctrl-C para copiar e Ctrl-V para colar no Word. Aperte Ctrl-T para selecionar todo o texto. Configure o idioma para o idioma do target. Desmarque essa opção Não verificar ortografia ou gramática. Clique em OK e aperte F7 para iniciar a verificação. As alterações devem ser feitas direto no estúdio. Para isso, selecione um trecho, copie e cole em Ctrl-F para localizar o segmento. Corrige o problema e selecionar o segmento. Corrige o problema e confirme o segmento. Mais um exemplo. Selecione o trecho e copie e cole em Ctrl-F. Corrige o problema e confirme o segmento. Ao final, é só salvar e o processo é esse. Ele é bem simples, mas exige muita atenção. A Netwire é uma empresa de tradução líder na América Latina, que oferece soluções em tradução para centenas de empresas com diferentes necessidades. Acima de tudo, somos uma empresa jovem, criativa e flexível, que respeita as pessoas e trabalha de maneira ética e próxima com seus fornecedores. A Netwire é uma empresa inovadora que está constantemente atualizada sobre as novas tendências tecnológicas do mercado de tradução. Nós desenvolvemos todo mês webcasts gratuitos que abordam as principais ferramentas de tradução do mercado. Fazemos isso com o objetivo de colaborar no desenvolvimento de toda a comunidade de tradutores e revisores, brasileiros e argentinos. Gostaria de finalizar esse webcast da Netwire deixando meus contatos para dúvidas. Envie também seu feedback para mkt.netwire.com.br Obrigada e até a próxima!